Make, 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 make the ground shake Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí no canal Chaves FC Games E hoje estamos trazendo um vídeo totalmente diferente Um unboxing aí do nosso novo headset Para dar aquele up aí no canal na qualidade de som, beleza? Então se trata do headset da Turtle Beach, o DPX-21, o Air Force, beleza? Vou explicar logo o porquê dessa mudança Eu não estava satisfeito com o nosso último headset que estava sendo utilizado no canal A qualidade era horrível e eu já não sabia mais o que fazer Então eu esperei algumas oportunidades Ou entrar uma grana ou surgir de algum lugar, de algum céu aí De cair uma estrela cadente E eu acabei conseguindo aí, ganhando no campeonato Esse headset, graças Ele agora está nas nossas mãos e vamos utilizar Se eu não ganhasse ele, eu ia comprar de qualquer maneira, beleza? Então galera, o headset DPX-21 É um excelente, excelente headset Esse vídeo aí, como vocês podem ver Foi gravado Já estou falando com esse headset Estou fazendo a gravação por cima Vocês já estão vendo a qualidade do microfone dele, ok? Quem quiser comparar aí a qualidade desse headset com os outros Do outro headset Vai nos meus vídeos aí que vocês vão ver a diferença na hora, ok? Então, vou explicar para vocês por cima do vídeo aí Rapidinho Alguns detalhes dele As dúvidas que vocês tiverem Vocês deixem no comentário aí que eu vou estar Tirando essas dúvidas de vocês Ok? Então, o que é que eu posso falar Sobre o headset DPX-21, tá? Vamos aí ser breve O headset DPX-21 da Tortobist Não se trata de um único produto Mas sim da combinação de dois dispositivos consagrados Produzidos pela companhia Por que isso daí? Eles perceberam que as pessoas Porque é assim galera Ele vende o headset PX-21 separado aí do amplificador Esse mesmo que eu estou na mão ali tentando tirar Ele é um amplificador, tá? De som digital No caso, que é o áudio digital DSS, beleza? Ele faz uma amplificação ali A simulação do som 7.1 e 5.1 De excelente qualidade Eu fiz testes aí com músicas, com jogo Galera, vocês não vão deixar de perder isso daí Quem estiver procurando um headset Pode ir atrás desse daí Que vocês não vão se arrepender Ok? Então, o porquê desse amplificador aí galera Ele, ele, não vou dizer que ele com amplificador e sem amplificador Ele é ruim, não A experiência com e sem é excelente Quem quiser adquirir sem ele, beleza Não vai estar perdendo nada também Só vai estar deixando de gastar aí de 100, 150 reais Mas eu aconselho vocês comprarem ele completo A experiência vai ser outra, beleza? Então assim, ó Em relação a compatibilidade galera Ele é compatível tanto com PS3 Com PC Com Xbox 360 Com Xbox One E o PS4 Qual é a ressalva disso tudo aí? Cada um desses consoles Tem suas configurações particulares Eu vou mostrar pra vocês A configuração no PS4 Vou mostrar pra vocês apenas no PS4 No PC galera Não tem mistério A única ressalva que vocês vão ter é o que? Que o amplificador Vocês só vão poder utilizar no notebook ou no computador Se vocês tiverem uma entrada digital óptica Se vocês não tiverem isso daí O digital optical Vocês não vão conseguir Porém, vocês podem estar adquirindo um adaptador de USB Onde tem a entrada lá do som digital óptico, beleza? Mas tirando isso daí Vocês vão encaixar lá o USB na entrada do notebook ou do computador Ele vai baixar o drive Tudo certinho Configurar E depois você só vai no painel de controle E deixar do seu jeito Porque microfone e configuração não é receita Galera, não é receita Pode ter certeza Sempre tem um ambiente que é diferente Então vocês vão ter que passar aí Umas horinhas aí configurando Como eu passei ontem Eu recebi ele de tarde Fiquei a noite e a madrugada Configurando Pra poder obter a melhor qualidade dele Tanto de áudio Não de áudio no computador Mas sim de microfone No PS4 galera O que eu quebrei a cabeça Foi questão de configuração Eu não achei nenhum tutorial assim específico Principalmente brasileiro E até mesmo o gringo A galera não mostrava muito no PS4 Apenas mostrava o PX21 Configurando ele Sem o amplificador E eu pensei Pô Não existe Eu ter ele aí E não consegui utilizar Ele amplificado no PS4 Então eu fossei Fui atrás E acabei Encontrando lá no site Da própria Turtle Beach Mostrando como é que é a configuração Tá em inglês lá Mas hoje em dia galera Vocês sabem disso aí A gente vai lá com o tradutorzinho Lá o bom e velho Google E consegue fazer aí A tradução Sem problema nenhum Beleza? Então eu vou estar deixando Pra vocês aí No final do Unbox O tutorial Como é que eu fiz A minha configuração Pra poder Obter a qualidade De som amplificado No PS4 E a questão de configuração Ali De microfone Mas depois que eu descobri Eu vi que não tem muito segredo É questão só de saber O caminho certo Beleza? Em relação a design galera E conforto Excelente Não tem o que discutir Encaixa bem na cabeça Na orelha É ótimo também Não incomoda Você pode passar horas e horas Com ele Que você não vai ter problema Qual é um ponto Que eu posso dizer Que ele seja Reprovado Por que? Questão de fio galera Ele tem muito fio Então você tem que ter cuidado Pra não tá quebrando Fio Tá caindo no chão Então é questão de organização Pra você não deixar ele Não descuidar E quebrar facilmente Que eu vi muitas pessoas Se queixando De que quebra fácil Que Passou um mês Dois meses Não posso dizer isso Porque tem um pouco Tempo de uso Mas eu acredito Que é tudo questão De você cuidar Das suas coisas Terem atenção Do que tá fazendo Então a dica que eu dou É não deixar os fios Embolados no chão Se você tem cachorro Em casa aí meu amigo Segura o cachorro Segura os fios aí Arrumadinho Tudo direitinho Senão você vai ter problema Beleza? Então galera Queria deixar pra vocês Esse inbox aí Que é mais um produto Chaves FC Games Pra melhorar aí no canal E agora Eu vou partir Para o teste lá O tutorial No PS4 Pra vocês Poderem ver Como é que é a configuração Beleza? Então agradeço a vocês aí Por estarem acompanhando Esse primeiro inbox aí Do canal Chaves FC Games E vamos agora Passar um tutorial Pra quem tiver a dúvida Como eu tive E eu já deixar aí E eu já deixar aí De bandeja Pra vocês Beleza? Vamos lá Para o tutorial Então galera Aqui no menu Principal do PS4 Vocês vão ir Em configurações Tá? Aqui na parte De configurações Vocês vão ir aí Em som E tela Beleza? No próximo menu Vocês vão ir Em configurações De saída de áudio Nesse próximo aí Vocês clicam em Porta de saída Principal Pra escolher aí O digital optical Beleza? Então vocês Clicando aí No digital optical Vocês vão deixar Marcado apenas E isso é importante O dobro digital 5.1 Beleza? Na próxima aba Em configurações De saída de áudio Vocês vão ali Em formato de áudio Prioridade Vocês vão deixar Esse daí Marcado BeStream DTS Ok? Agora Em dispositivos Vocês vão ir Em dispositivos Beleza? Em dispositivos De áudio Pra poder fazer A configuração Essa é a parte Também importante Viu galera? Preste bem atenção Vão deixar Marcado aí Em dispositivos De entrada O headset Aí Da TortoBit O DPX21 Pode ver ali O PX21 Headset E em dispositivo De saída Vocês vão deixar Também Marcado O headset Da TortoBit Aí O PX21 Beleza? Na próxima fase Aí Vocês vão ir em saída Para fones de ouvido Essa parte aí É crucial Não pode esquecer isso E deixar Áudio Do bate-papo Beleza? Isso é muito importante E depois E depois Você faz A sua Configuração Ao seu gosto Beleza galera? Galera No mais Era isso Agradeço A oportunidade De estar passando Nesse conteúdo Nesse conteúdo Para vocês Beleza? E Não esqueçam De deixar Aquele like Divulgar Esse tutorial Esse primeiro Onbox Do canal Chaves FC Games E qualquer dúvidas Qualquer dúvida Que vocês tiverem Aí Podem deixar No comentário Que eu vou ter A enorme satisfação De estar respondendo Vocês aí Porque com certeza As mesmas dúvidas Que eu tive Vocês também Podem ter Beleza? Eu estou deixando aí O site Da Turtle Beach Para vocês Estarem analisando De onde é que eu tirei A fonte de configuração Estou deixando também Na descrição Do vídeo E no próprio vídeo O link Para vocês terem acesso Para quem adquirir O headset Da Turtle Beach O DPX21 E tiver algumas dúvidas Pode estar entrando No suporte Beleza? Então aquele abraço Até a próxima Valeu Tchau, tchau E Come and go Valeu, galerão!